Agora a sua mãe pode descrever-la? A minha mãe, coitadinha. E tem aí outra... Como era a sua mãe? Como era a sua mãe fisicamente? Com oito filhos que criou. Só meu pai ganhando. Era sempre no campo de ganadero. Como era ela? Como era fisicamente? Como era? Guapa? Alta? Baixa? Animada assim como está aí. Parece mesmo que toda a vida me conheces. Parece mesmo... O cabelo de quem era? Monho, monho, monho. Monho com toda a gente naquela época. Até a gente moça. A gente moça toda... Não havia melena. Nem permanentes, nem nada. Nem tanta moldeadura. A minha mãe tinha que... A minha irmã mais velha não ficava a minha mãe a gosto, senão quando ela penteava. Porque não tinha tanto cabelo, fazia-lhe duas tranças. E logo então fazia-lhe o bonho. Mas todas as mulheres e moças e tudo... Porque te acolhas de... Mi prima máxima, o moño que tenía. Todas as raparigas moças que... Que naquela época... Nenhuma tinha melena. Mas tinha um cabelo por aqui... Tinha melena normal. Como eram vestidas? Como eram vestidas? Ai, com ensaios e sombras e roupinha que nos dava para aí. Pascatinho. E aí, minha irmã Maria... Tem minha irmã... Também está já assim como a mim. Mora em Madrid. Olha, tem. Também já é viúva, está cuidando dela, mamá. Quantos anos? Aquinha que tem. Minha irmã Maria tem já também 90 e tantos. 92, tem minha irmã Aurora. E tu? Eu não te digo que são muitos. É verdade, não diga. 97. E o dia 18 deste mês. Que gozada. Que cabeça. E ainda me lavo. Oh! Como não é aseada, mãe minha. Olha, olha que limpeza. Não, a limpeza laves este ano. El pintor. Não, eu não estou a falar e de... Ah, agora de limpar e... Unta limpi as escodeiras. Hoje não tive gana. Hoje é dia de morrer. Logo já barro. Logo vou a jantar para a minha filha. Claro que durmo. Como era a entrada a Mari, sabe? E... E durmo lá. E tenho lá a roupa. E tem demais. Tenho aqui as camas quietinhas. Tenho um irmão solteiro que está em Madrid. Com muita gana de se vir. E agora não se pode vir embora. Também está com outra irmã. E não tem nada. Coitadinho, está bem. Ele está muito bem... Está muito bem cuidado. Os meus sobrinhos, que são madrilenhos de além, que a minha irmã teve servido de muitos anos em Madrid. E casou-se muito bem. Duas irmãs com dois irmões. Minha irmã Maria. Mas já morreram os dois. As duas são vivas. E esta que... Uma que se chama Maria, tem só dois filhos. E Manolinho também está solterão. E a Mari Loli se casou com um gallego. E só tem um filho que é piloto do avião. Mas está com a mãe. Mas tem parede. A mãe tem que abandonar o marido. A de... Galicia. De Galicia. Só o marido está com a mãe dele. Para ganhar o sobrinho cuidar da mãe dele em Madrid. A Maria é mais bella que tu. A Maria... Eu de todas era a Isabel. Sim. E depois... E tu? Ah, estava a Maria... A minha irmã Isabel se viviera... Os anos que faria era já cien. Fala, claro. Dois anos nos rodeávamos todos. Você lembra da época da Guerra Civil? Fui. Sim, se lembro. A minha irmã mais velha... Aí a esquina matou um caminhão. Um caminhão que eles andam vendendo roupa por as ruas. Deu marcha atrás. Coitadinha... Ela não saía nunca a comprar. Ela nunca... Ela comprava na Vila do Moura. Tem dois filhos, três rapazes têm... Tinha... Ainda estão... Coitadinhos vivos... Um está ainda solteiro que já... E... E ela não gostava de comprar o nosso agente dos caminhões. Parou o caminhão na porta dela... E ele ia cruzar a rua... E o tio Cabrão aquele... Em vez de pôr o fresno no caminhão... Deixou o posto em marcha. Ela deu volta para ver o que o homem trazia... Mas ela ia cruzar para vir cá... A dizer-nos que se ia comprar ou o que for. A garroa, tomboa... Não te lembro já disso, que não se te esqueci nunca... Nunca, nunca. Mas agora te vou perguntar se te lembro da Guerra Civil. E... E... E...